A Vida do Rei hoje foi palco de uma corrida de 7.600 metros. Grandes vedetas do arquivismo vieram bem longe e vieram para a Vida do Rei. Uma equipa de Molenses, de Loures e de outros clubes aqui bem perto. Portanto, minha senhoras e meus senhores, temos aqui na nossa presença o grande campeão Língu Carlos Lopes. Ele está com um bocado pressa, é pena que não possa estar mais entre nós. Quero-vos dizer que ele vai partir ainda hoje para a RDA, vai participar numa maratona. Vamos começar ao melhor dar início à entrega dos prédios. Agradecer a todos os atletas que se aproximassem deste palco, porque irão ser chamados a fim de serem entregues às suas considerações. Obrigado. E antes de fazer a entrega dos prédios, queria deixar aqui uma palavra de reconhecido agradecimento à presença do grande campeão Carlos Lopes, campeão olímpico da maratona e diversas vezes campeão mundial de quarta-mata, entre outras grandes vitórias que trouxe ao nosso país. Um exemplo bem vivo de como se deve encarar o desporto. Portanto, para já, uma grande salva-palmas para a presença dele e para a organização que prestou aqui a esta... Também de reconhecido agradecimento que dignificou sobremaneira a organização desta prova e prestou um apoio extraordinário. Para eles também, o meu sincero agradecimento em nome do secretariado desta feira, de Chibos, Queixos e Mel. Uma salva-palmas também para a representante aqui presente, o professor Paulo Presidente da mesma Associação e o senhor vice-presidente João Coelho. Eu começava agora por... Eu começava pela sexta classificada de Leonor Dias, a quem eu chamava já o palco, que vai receber uma medalha entregue pelo senhor vice-presidente da Associação de Atletismo Castelo Branco, o senhor João Coelho. Portanto, Leonor Dias, sexta classificada da prova de atletismo, deste primeiro grande prémio de atletismo. Em quinto lugar, Maria de Fátima Varejo da Silva, que vai também receber uma medalha, integra pelo vice-presidente da Associação de Atletismo Castelo Branco, o senhor João Coelho. Salvou a honra do convivente. Depois, em quarto lugar, ficou Helena Tavares, doutora fiscal, que vai receber também uma medalha, entregue também pelo senhor João Coelho, vice-presidente da Associação de Atletismo Castelo Branco. que vai receber uma taça entregue pelo senhor João Gomes. A taça foi oferecida pela Danone. Depois, em segundo lugar, ficou Sandra Afonso, da Escola Nacional da Associação de Atletismo Castelo Branco, que vai receber uma taça entregue pelo senhor Carlos Lopes. A taça. Depois, em primeiro lugar, ficou, e para a grande vencedora e femininos deste primeiro grande prémio de atletismo, ficou Paula Reis, doutora fiscal, que vai receber uma taça entregue pela senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila do Rei. A taça foi oferecida pela firma Leonel Lopes Silva Limitada. Uma salva-palmas para a grande vencedora deste primeiro grande prémio de atletismo em que menos. O Luís Barata, da Aldeia Joanes, equipa A, que já se ausentaram, tiveram que sair mais cedo, vai receber também uma medalha e um prémio monetário. Depois, em oitavo lugar, classificou-se o José Catarino, também da equipa de Aldeia de Joanes, equipa A, que recebe também um prémio monetário e uma medalha. É, portanto, estes prémios já foram entregues. Igualmente, da equipa de Aldeia de Joanes, já em sétimo lugar, ficou classificado o Manuel Afonso, que recebeu também um prémio monetário e uma medalha. O Manuel Afonso, que afinal, há uma taça também para o sétimo lugar. Além do prémio monetário, que já lhe foi entregue, eu agradeci a ela que se visse aqui ao palco, para, em nome do irmão Manuel Afonso, receber a taça correspondente ao sétimo lugar, entregue aqui pelo Sr. Presidente da Associação da Atletismo de Castelo Branco e a taça foi oferecida pela Viveira. da escola secundária em Manaus, que recebe um prémio monetário e uma taça oferecida pela Viveira. A taça vai ser entregue pelo Sr. Vice-Presidente João Coelho. Desprezente ao sétimo atletismo de Castelo Branco. Portanto, em substituição do Marco Afonso, que não está presente, veio para o atleta da Missa. Ficou o atleta Fernando Matos, da equipa de Aldeira de Joanos A, que recebeu já um prémio monetário e recebeu a respectiva taça também. Como já não se encontra presente, portanto, não podia estar presente nesta ocasião, a taça foi entregue após a conclusão da prova. Depois, em quarto lugar, ficou o atleta José Ramos, da equipa de Futebol Os Valenenses, que vai receber um prémio monetário e a taça Metrópolis Seguros. O prémio vai ser entregue pelo Sr. Carlos Lopes. Ao Sr. Pupilio. Em terceiro lugar, ficou o atleta Rodolfo Lopes, também da equipa do Futebol Os Valenenses, que vai receber um prémio monetário e uma taça oferecida pela farmácia Silva Domingos. Este prémio vai ser entregue pelo Sr. João Gomes. Ficou o atleta António Antunes, também do Futebol Os Valenenses, que recebe o principal do Guilherme de Ré. Para uma salva palmas para o atleta António Antunes, o atletismo dos enxitos queijo e mel, ficou o atleta Arrindo Macedo, do Grupo Desportivo de Louros, que recebe, além do prémio monetário, a taça oferecida pelo Alcoa Santa Mar da Zatã e que vai ser entregue pelo campeoníssimo Carlos Lopes. Uma grande salva palmas. Por equipas, não houve nenhuma equipa em femininos que conseguisse classificar três atletas, portanto, não vão ser atribuídos nenhum prémio em séniores femininos por equipas. Em séniores masculinos, por equipas, a classificação ficou assim ordenada. Em quinto lugar, a amêndoa, com 49 pontos, vai receber uma taça oferecida pela Bem Técnica e que vai ser entregue pelo Sr. Vice-Presidente da Associação de Atletas e José Castelo Branco. Depois, em quinto lugar, ficou a equipa da Associação de Desportivo e Cultural Alternativa, Alguém de Joanes, equipa B, com 43 pontos, vai receber a taça ao Polista Jacinto, como não está adiunamente desta equipa presente, a taça que iria ser entregue pelo Presidente da Associação de Atletismo de Castelo Branco, o professor Paulo, ele próprio será portador da mesma junto depois desta equipa. Depois, em terceiro lugar, ficou a Escola Secundária de Manópolis, Castelo Branco, com 28 pontos, vai receber a taça de legionaria, a literaria de Serenquim Silva e da Espada e que vai ser entregue pelo Sr. Carlos Lopes. Obrigado. Depois, em segundo lugar, classificado por equipas de séniores masculinos, ficou a equipa da Associação de Desportivo e Cultural Alternativa da Aldeia de Joanes, equipa A, que recebe a taça Oliveira e Oliveira, a qual vai ser entregue, da mesma equipa, pelo professor Paulo. a taça seria entregue pelo Sr. Carlos Lopes, mas como ela não está, não está ninguém presente desta equipa, vai ser depois entregue, juntamente mesmo, pelo Sr. Presidente da Associação de Atletismo de Castelo Branco. Depois, grande vencedora deste primeiro grande prémio de atletismo dos equipos de FG Mel, por equipas em séniores masculinos, ficou a equipa do Clube de Futebol Urbano, com nove pontos, que vai receber a taça de Amantino Jorge Cinho limitada, taça é essa, entregue pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio Adeléia. O atleta diz que é o treinador do Belenenses, que vai receber a taça, que é o campeonista de FG Mel, que é o campeonista de FG Mel. Gostaria de dizer que ficámos muito satisfeitos de ir até Vila do Rei, promover também e contribuir para esta prova, e aguardamos que nos próximos anos se possa promover, todos, segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí adiante, prémios aqui da Câmara Municipal de Vila do Rei. Até para o ano, continuem a treinar com entusiasmo e um abraço de sincero, de amizade, de grande entusiasmo à Câmara Municipal de Vila do Rei, que a presença da Sra. Presidente e do Sr. Jorge Lopes foi, sem dúvida alguma, também uma figura importante no desenvolvimento, bom e agradável e saudável deste grande prémio. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero apenas agradecer, realmente, a novidade aqui das pessoas, a convidada a estar aqui a viver com a equipe brasileira. Espero que tenham-me desgredado, tenham-me desgredado, realmente, e que isto faça parte para que no futuro próximo, realmente, vocês tenham o grande verbo, que realmente mereçam. E isso aqui, penso que, quando eu quero, também, com a colaboração, realmente, da Câmara, e faço um esforço daqui e voto para que, realmente, para o ano, a ser presidente, tenha outros apoios, que, em um momento, eu sei, eu também, não tenho essas condições. Portanto, vamos reforçar aqui para que, realmente, para o ano, seja melhor e que, realmente, saia aqui mais entusiasmo, mais alegria e que saiam daqui outros valores e para que, realmente, isso siga, de exemplo, à massa ou à população para o projeto de esforço. A vocês todos, muito obrigado. Eu quero apenas dizer duas palavrinhas, um agradecimento para as pessoas que têm estado aqui e que têm colaborado, direto ou indiretamente, para que esta feira esteja a ser o resultado que têm. A todos, muito obrigado e peço-vos autorização aos presentes todos para apresentar um grande abraço de todo o povo do Vila do Rei ao Sr. Carlos Lopes. Sr. Carlos Lopes, aceita um grande abraço de todo o povo do Vila do Rei pela sua presença, um grande abraço para o Mítico Carinha do povo do Vila do Rei. Muito obrigada por ter vindo ao nosso conselho. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.